Sonhar com coxa de frango, significado, sonhar com coxa de frango, se relaciona à inovação. Um projeto inovador entrará em sua vida, será uma ideia fora do comum, ao capaz de alterar a forma de como se relaciona com a sua existência. Portanto, desfrute de tudo aquilo que está por chegar. Faz com que esse momento especial dure muito, atenção. O projeto que entrará em seu caminho fará com que conquiste muitas outras coisas. De um modo intenso, passas para melhor, com a chance real de dar os passos adiante em seu modo de ver o mundo. Prepare-se para tudo isso que está por vir. As quatro a oito semanas merece que você vigie o seu dia a dia, se aproxime mais de Deus. Se eu puder dar uma dica para você nesse momento, eu daria que você orasse ou o Salmo 23, ou o Pai Nosso todos os dias, nas próximas quatro a oito semanas, ao acordar ou antes de dormir ou quando achar melhor. A espiritualidade está falando com você. Não vira as costas para isso. Meu ser de luz, quer ajuda para interpretar o seu sonho? Este vídeo te ajudou parcialmente e não foi total? Deixe nos comentários abaixo qual foi realmente o seu sonho. Eu quero detalhes. Eu quero detalhes. Aqui você não fica sem ter o sonho interpretado. Deixe abaixo qual foi o seu sonho. Os detalhes. Foi de dia? Foi à noite? Como realmente foi? Essa carne de frango estava como? Estragada? Qual cor estava? Preta, azul, amarela? Com quem você estava no momento? Outra coisa. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal. O YouTube vai me avisar que um inscrito fez uma pergunta. É assim que funciona. Ele me avisa. Ora, o inscrito fez uma pergunta. Eu retorno nesse vídeo e respondo a sua pergunta. Aqui você não fica sem resposta. Você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. O que significa sonhar com carne de frango? Indica produtividade em alta. Mostra, desse modo, que a pessoa que sonhou, no caso você, terá um momento claro de avanço em sua vida, física, mental, espiritual e no amor. Fazendo mais com menos, você abrirá espaço para a construção de uma vida de sucesso. Trata-se, assim, de um sonho bastante produtivo. Ter mais produtividade pode fazer com que você evolua em todos os sentidos. Afinal, você se colocará em uma situação de claras melhorias. Com o passar do tempo, produzir mais e menos tempo e com menos recursos fará com que se aproxime da vida desejada, sonhada, a vida que você veio para viver. Algo positivo, pode ser material, físico ou espiritual. Pode ser no amor, na vida familiar ou no trabalho. Está por vir. Parabéns por esse sonho. É um sonho positivo. Sonhar com carne de frango, jogo do bicho, loteria federal. Bicho, grupo, dezena, centena e milhar. Está aparecendo na tela para você. O bicho é burro. Grupo, três, dezena, onze. A centena, quinhentos e onze. Milhar, quatro, cinco, um, um. Quatro mil, quinhentos e onze. Repetindo, o bicho é burro. Grupo, três, dezena, onze. Centena, quinhentos e onze. Humilhar, quatro, cinco, um, um. Quatro mil, quinhentos e onze. Boa sorte em suas apostas. Loterias da Caixa Econômica Federal para você que sonhou com carne de frango. Mega Sena. Os números dezenas sugeridas são. Está aparecendo na tela. 01, 06, 10, 30, 33, 35. 01, 06, 10, 30, 33 e 35. Boa sorte em suas apostas. Loto Fácil. Dezenas sugeridas para você que sonhou com carne de frango. Está aparecendo na tela. 01, 01, 03, 04, 08, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25. Boa sorte em suas apostas. Quina. Números dezenas sugeridas para você que sonhou com carne de frango. 02, 02, 04, 35, 45, 79. Vou repetir. 02, 04, 35, 45, 79. Boa sorte em suas apostas Lotomania Números dezenas sugeridas para você que sonhou com carne de frango 13, 14, 19, 23, 34, 35, 36, 42, 43, 49 58, 63, 67, 68, 77, 82, 92, 95, 97 e 98 Boa sorte em suas apostas Timomania Dezenas sugeridas para você que sonhou com carne de frango Está aparecendo na tela 09, 16, 25, 26, 29, 46, 66 Repetindo 09, 16, 25, 26, 29, 46 e 66 Boa sorte em suas apostas Dia de sorte Dezenas sugeridas para você que sonhou com carne de frango 05, 07, 09, 12, 13, 22 e 23 Vou repetir 05, 07, 09, 12, 13, 22 e 23 Boa sorte em suas apostas Olá meu senhor de luz Lembrando você que diariamente aqui no canal Signos Love Temos a leitura de tarô De sim ou não E também tarô de sim ou não para o amor Não deixe de fazer a sua consulta Faça uma pergunta e obtenha a resposta da espiritualidade Meu senhor de luz Eu tenho uma mensagem importante para você Deus mandou falar que essa semana Esta semana ainda O milagre vai acontecer na sua vida Aquilo que você tanto quer Vai realmente se realizar Você crê? Você pode Você vai conseguir Meu senhor de luz Que Deus possa abençoar a sua vida financeira Amorosa e familiar E quem você ama, te ama e endobrou Gostou do vídeo? Dá o joinha para mim Deixa o like Curta, compartilha E se for possível Se inscreva no canal E nunca se esqueça Que Deus possa realmente abençoar a sua vida Eu sou o astrólogo Maicon Aquele beijo E eu fui Sua vida anda travada? De uma hora para outra Seu grande amor te largue e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda Apenas pare e pense A astrologia sim pode te ajudar Como seu mapa astral tem extras e outras respostas Para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira Amorosa e familiar Sim, se conhecendo melhor E principalmente se aceitando mais É possível mudar tudo isso Eu acredito que se você se conhecer melhor Pode destravar a sua vida E sim se motivar a continuar lutando Por tudo aquilo que acredita Por tudo aquilo que te faz feliz Seja no amor, no trabalho ou na vida familiar Eu acredito de verdade Que se entender e se conhecer melhor É somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira Por isso estou com a promoção mais especial Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos Eu sou apenas um E faço mapa por mapa individualmente Por isso acredito que a promoção não irá durar muito Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção Mapa astral completo Interpretado com mais de 60 páginas Por um valor menor que uma pizza pequena Fale comigo no whatsapp que está aparecendo aí no vídeo 4399643321 Repetindo 4399643321 Astrologo Maicon Te aguardo no whatsapp Destrave a sua vida hoje Música Música Música